Obreiros Evangelicos Capítulo 17 O estudo da Bíblia é necessário à eficiência. Os jovens que desejam dedicar-se ao ministério, ou que já o fizeram, devem familiarizar-se com todos os pontos da história profética e todas as lições dadas por Cristo. A mente ganha em vigor amplitude e penetração pelo emprego ativo. Tem de trabalhar ou enfraquecerá. É preciso exercitá-la em pensar, pensar habitualmente, ou perderá em grande medida a capacidade de fazê-lo. Que o ministro jovem lute com os difíceis problemas que se encontram na Palavra de Deus e seu intelecto todo despertará. À medida que estuda diligentemente as grandes verdades que se acham nas Escrituras, será habilitado a pregar sermões que encerrem uma mensagem direta, definida, que ajudará os ouvintes a escolherem o caminho certo. O ministro que se arrisca a ensinar a verdade possuindo apenas leves noções da Palavra de Deus, ofende o Espírito Santo. Mas aquele que principia com pequeno conhecimento e diz o que sabe buscando ao mesmo tempo mais conhecimentos, tornar-se-á apto para uma obra maior. Quanto mais luz adquirir sua própria alma, maior iluminação celeste será capaz de comunicar aos outros. Não há necessidade de fraqueza no ministério. A mensagem da verdade que apresentamos é todopoderosa. Mas muitos ministros não aplicam o cérebro à tarefa de estudar as coisas profundas de Deus. Se esses quiserem poder em seu serviço, obtendo experiência que os habilite a ajudar a outros, precisarão vencer seus hábitos indolentes no tocante a pensar. Ponham os ministros o coração inteiro na tarefa de pesquisar as Escrituras e advirlizar novo poder. Um elemento divino une-se ao esforço humano quando a alma se alça em busca de Deus. E o coração compassivo pode dizer, Oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmos 62, 5 Os ministros que quiserem ser obreiros eficientes quanto à salvação das almas têm de ser estudantes da Bíblia e homens de oração. É pecado negligenciar o estudo da palavra, ao mesmo tempo que se tenta ensiná-la a outros. Os que sentem o valor das almas compreendem que há demasiado em jogo para que ousem ser negligentes em buscar progredir no conhecimento divino e refugiam-se na fortaleza da verdade, onde podem obter sabedoria, conhecimentos e forças para fazer as obras de Deus. Não descansarão sem uma unção do alto. Quando o obreiro faz da palavra de Deus um companheiro constante, adquire crescente habilidade para o serviço. Avançando continuamente no conhecimento, torna-se cada vez mais apto para representar a Cristo. É fortalecido na fé e pode apresentar aos incrédulos uma prova da plenitude da graça e do amor que há em Cristo. Sua mente é um tesouro de onde pode tirar para suprir as necessidades de outros. Pela operação do Espírito Santo, a verdade é-lhe gravada na mente, e aqueles a quem a comunica e pelos quais tem de dar contas um dia, são grandemente abençoados. Aquele que dessa maneira obtém o preparo para o ministério, faz jus à recompensa prometida aos que encaminham a muitos para a justiça. A leitura de obras sobre a nossa fé, dos argumentos da pena de outros, é um excelente e importante auxílio. Mas isso não proporcionará à mente o maior vigor. A Bíblia é o melhor livro do mundo para comunicar cultura intelectual. Seu estudo ativamente robustece a memória e aguça o intelecto mais do que o estudo de quantas matérias abrange a filosofia humana. Os grandes temas que ela apresenta, a digna, a simplicidade com que esses temas são tratados, a luz derramada sobre os grandes problemas da vida, comunicam força e vigor ao entendimento. No grande conflito que se acha perante nós, quem quiser manter-se fiel a Cristo, tem de se aprofundar para além das opiniões e doutrinas dos homens. Minha mensagem aos ministros jovens e velhos é esta. Mantém diciosamente vossas horas de oração, de estudo da Bíblia, de exame de vós mesmos. Separei uma parte de cada dia para o estudo das Escrituras e a comunhão com Deus. Assim obtereis força espiritual e crescereis no favor de Deus. Ele somente vos pode dar nobres aspirações. Ele, unicamente, é capaz de modelar o caráter segundo a semelhança divina. Aproximai-vos dele em fervorosa oração. Ele vos encherá o coração de elevados e santos propósitos, e de profundos e sinceros desejos de pureza e serenidade de pensamento. O verdadeiro conhecimento da Bíblia só se pode obter pelo auxílio daquele Espírito pelo qual uma palavra foi dada. E a fim de obter esse conhecimento, devemos viver por ele. A tudo que a palavra de Deus ordena, devemos obedecer. Tudo o que promete, podemos reclamar. A vida que recomenda é a que pelo seu poder podemos viver. Unicamente quando a Bíblia é tira em tal consideração, poderá ela ser estudada eficientemente.